Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte, está acontecendo a Copa e talvez daqui a pouco tenha jogo, o pessoal está assistindo e vai acabar atrapalhando. Eu não sei se vai ter jogo porque eu não acompanho, não gosto de futebol, eu tenho antipatia ao esporte. Se você gosta, direito seu, direito meu de não gostar. Mas por fim, eu vim tratar com vocês uma coisa muito interessante, porque teve gente que veio nas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube e falou o seguinte, que usuários de Linux não gostam de pagar por software ou não pagam em software. Ou de uma forma geral, eles têm antipatia de pagarem por algum tipo de software, software proprietário. E honestamente, isso não é assim uma verdade. Eu já recebi comentários mais ou menos assim. Quando foi lançado o jogo Fox & Forces, eu fiquei tão feliz que eu estava esperando muito esse jogo, que eu compartilhei nos grupos, com o Telegram, nas redes sociais. E por fim, o que aconteceu? Teve uma parte que foi lá e comentou assim, que o jogo está caro. Aí teve uma parte que o outro perguntou, quanto? Ele falou, ele virou e ficou no site, 30 reais. Eu olhei e virei e falei assim, isso está caro? 30 reais está caro? Ele falou, está. Eu falei, peraí. Os caras gastaram mais ou menos 100 mil euros para poder desenvolver o jogo. 100 mil euros, vocês têm noção? O que é 100 mil euros? Você for calcular, converter isso para real, para poder pagar desenvolvedor, design gráfico, músico, aluguel do local, as despesas de modo geral, impostos, marketing, um monte de coisa. Para 30 reais está caro? Aí o cara virou e falou, ah, está. Está de brincadeira, né? Ele falou, não. Eu sei o valor do meu dinheiro, tá? Sabe o valor do dinheiro dele, mas não sabe das outras pessoas. É isso. Isso é o que importa. Porque, galera, 30 reais um jogo, não é caro, não. Isso aqui, isso aqui foi caro. Tá? E até hoje, isso aqui é caro. Brincando, você acha um cartucho desse por uns 180 reais. E é usado. Tá certo que é de colecionador e tal. Ah, item de colecionador, vamos assim dizer. Mas continua sendo caro. Colecionismo se tornou uma coisa cara. Isso aqui é caro. 30 reais num jogo não é caro. Um outro exemplo básico foi quando eu falei sobre o livro do João Heriberto Motafilho. É o livro Descobri no Linux. É o melhor livro de línguas que eu conheço em português. Aí o cara me pediu o link e eu passei. Aí o cara virou e falou, Nossa, tá caro, 100 reais o livro. Mil páginas o livro. Tá caro o livro. Não tem o PDF pra baixar, não? Meu, na real. É ser muito sangiçuga, né? O trabalho que o cara teve, que ele mesmo nos agradecimentos ele faz pela esposa dele, ter paciência com ele, porque ele tava dedicando, o sacrifício todo que ele tem, as informações que tem ali, são ricas, envolveram pesquisas, testes, entendeu? Todo esse trabalho, tem revisão ainda de equipe, pra depois vir e falar assim que tá caro, baixar o PDF. Aí eu pergunto pra vocês, como é que a gente pode esperar, porque essa é a terceira edição, como é que a gente pode esperar a quarta edição se a gente não compra a terceira? Que ânimo que o cara tem de continuar o serviço dele, o trabalho dele? Ou seja, que incentivo que ele vai ter, né? Porque se ele não tem financiamento através da terceira edição, automaticamente a gente não vai ter a quarta edição. A mesma coisa o jogo. Pô, meu, 30 reais, sabe quanto é o tempo que eles vão levar pra poder recuperar aquele valor? 100 mil euros? Pô, 10 jogos que eles venderam, eles faturaram o quê? 300 reais? Não chega a dar 100 euros? Vai muito tempo até eles recuperarem essas coisas. Agora, debater a real mesmo, se o usuário de Linux de verdade, usuário de Linux de verdade, tá? Não é esse negócio de GNU Linux, não. Usuário de Linux mesmo, de verdade. Haas mesmo, Haasudo mesmo. Se ele é, tem problema quanto pagar por algum software ou alguma coisa. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Só Por Prazer, sabe que o Linus Tolvors, ele migrou da licença de convenção de Berna, que era a primeira licença que o Linux esteve, para a GPL, para permitir que as pessoas cobrassem pelo Linux. Entendeu? Tipo, qual que é a coerência disso aí, então? De falar assim que, ah, os óleos de Linux não cobram. Quer dizer, pode... Ele foi migrado para poder ser cobrado, permitir que as pessoas cobrassem por ele, mas a gente mesmo não pode comprar. Tanto que, no mesmo livro é narrada aquela história do Andrew Turnbull. Verso o Linus, os dois debatem sobre o microcernio e o cernio monolítico. E eu duvido que muita gente conhece realmente essa história. Conhece de ter ouvido falar só, mas ler alguma coisa sobre nunca. Mas no livro comenta até que sim, teve o diálogo que se tornou tão agressivo, assim, tão pesado, que eles resolveram fazer em particular o Linus e o Andrew. Tanto que, o que aconteceu? Passaram um tempo, um sem responder o outro. Aí teve uma empresa que começou a cobrar pelo Linus. O Andrew Turnbull já pegou aquele link e mandou para ele e falou assim, é isso que você quer que aconteça? Que as pessoas cobrem pelo Linus? O Linus só mandou uma mensagem de volta falando assim, sim. E acabou a conversa ali. O usuário de Linus de verdade trabalha com o que tiver que trabalhar, gente. Seja software livre de código aberto ou seja software proprietário. Se tem soluções proprietárias que o software livre de código aberto não existe igual. Com o mesmo desempenho, com a mesma qualidade. Então, assim, se for para ter que trabalhar com um software proprietário, a gente vai trabalhar. Isso aconteceu antes do GitHub. Quer dizer, antes do Git, né? Antes do Git, eles usavam uma ferramenta chamada BitKeeper. Era uma ferramenta proprietária. Era o que era usado no Linux Foundation. Até alguém fazia besteira de tentar fazer engenharia em reversa e proibiram eles de usar. Tentaram outras ferramentas para o mesmo propósito, só que nenhuma delas, de código aberto ou livre, tinha o mesmo desempenho da BitKeeper, que era proprietário. Isso acontece, inclusive, até mesmo na área de computação forense. Vocês já viram que a gente teve videocast aqui que relataram isso. Que as ferramentas open source mesmo, elas não têm o mesmo desempenho, a mesma qualidade. É uma área que carece muito, tá? Então, assim, trabalhe com o que tiver a trabalhar. Eu dou prioridade a software livre de código aberto. Não dá? Vou para o software proprietário. Tem que pagar a licença? Vamos pagar. É uma questão de centralidade, sabe? Ser imparcial, ser flexível para negociar as coisas. Nessa revista aqui mesmo, as Seleções, que foi dos 10 anos do Linux, inclusive, a capa da matéria é exatamente sobre o Linux. Na parte final da entrevista com o Linux, ele fala assim, olha, eu não odeio a Microsoft. Só que eu acredito no Darwinismo, em que um dos dois sistemas sobressai um ao outro. O mais forte sobrevive. Tanto que tem um artigo na Computer Science Museum, que o Linux até ganhou um prêmio, né? Dessa Campira Science Museum. De uma das pessoas que contribuiu para a computação. E foram na casa dele entrevistar ele. Ele recebeu as pessoas na casa dele para a entrevista. E perguntaram... Falaram alguma coisa do Windows, né? E ele falou assim... Que as pessoas de Linux, assim, muita gente vê as pessoas de Linux como se fossem anti-Windows. E eu não necessariamente acredito nisso. E é verdade. O usuário de Linux, de verdade mesmo, ele não é um anti-Windows, não. Na verdade, o Linux, inclusive, agrega um ganho de conhecimento nele até em outros sistemas operacionais. Eles aplicam aquilo que eles conhecem no Linux em outros sistemas operacionais. A estrutura do conhecimento deles se torna mais fácil de entender outros sistemas operacionais. É que existe uma diferença entre usuários de Linux de verdade. O que é se você ver uma pessoa xingando? Isso aí não vem de usuário de Linux mesmo, que entende o sistema operacional. Porque o usuário de Linux mesmo que entende o sistema operacional, ele não fica com esse tipo de coisa. Ele procura aprender o que tiver que aprender. O problema é que ficou muito cravado na mente das pessoas esse negócio de GNU. Aí a gente tem a ideia de que as mesmas políticas que acontecem lá na Fundação Software Livre é a mesma que está acontecendo na Linux Foundation. E não é. São duas comunidades diferentes mesmo, sabe? Apesar que as duas podem trabalhar em conjunto, são comunidades diferentes. Elas têm propósitos diferentes. A ideologia que está lá na Fundação Software Livre não é a mesma que está na Linux Foundation. Tem que saber separar essas coisas, sabe? Deixar, parar de ver Linux como se fosse GNU. Eu sei que os usuários de GNU vão vir aqui da xilique, mas azar. Mas outro ponto que me chama a atenção é que assim, todo mundo fica falando assim, usuário de Linux é cheita, usuário de Linux é cheita, usuário de Linux é cheita. Mas, e todo mundo desvia a atenção como se usuários de Windows não fossem. Aí teve gente que até falou assim, não, mas o preconceito é dos usuários de Linux. Você só vê usuários de Linux que fica xingando. A Microsoft não xinga nada. É, então vamos relembrar então o argumento do Paul Wallen. É, acho que é isso. Ele falou que Linux é um câncer, né? Aliás, isso aí foi o comentário que eu já até recebi aqui no canal quando eu fiz a série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi. Vocês não fazem ideia de quantos comentários de fanboys de Windows vêm aqui reclamar. Na hora que vêm para poder falar alguma coisa, eles não mostram qualidade, só vêm xingar. Eles não apresentam algum argumento viável. Tanto que aqui, repara esse comentário aqui que a gente recebeu em um grupo nas redes sociais. Não foi nem num grupo meu, do meu canal e tal, mas olha isso aqui. O cara vira e fala, como é que o pessoal vai comentar? É um baita do sistema, mas a falta de drivers, não sei o que. Talvez lá para o ano 7018 o Linux chega próximo ao Windows. Isso é coisa de o quê? De fanboy, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, galera. Pare de ficar achando que xiita, que eu acho um termo até idiota, xiita ou sunita. É radical demais. Fanático, vamos assim dizer. Não é só usuário de Linux não, gente. Eu já falei isso no vídeo, no último capítulo da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi. Isso aí você tem no mundo Linux, você tem no mundo Windows, você tem no mundo do Mac, você tem no mundo dos BSDs. Você tem no Haiku, galera. Você vai lá no grupo do sistema operacional Haiku, você vê lá o debate dos caras, os caras saem nos tapas lá. Então pare de ficar achando que isso só vende usuário de Linux, tá? Aos usuários de Linux é só pra poder parar e estudar um pouco mais, tá? Parem dessas ideologias GNU, essa paixão de GNU e passem a estudar mais o sistema operacional. Porque isso não é a atitude de um usuário de Linux. Não, o comentário que eu recebi. Vem um cara e vem falar assim, do Grub. Existe uma coisa chamada Bootloader. Grande coisa, parece que ninguém sabe disso. O mais conhecido é o Grub. É, se eu mais conhecido, então significa que existem outros, né? Então não tem por que chamar de GNU Linux. Aí o cara veio me perguntar, sabe o quê? Ah, dá pra compilar com outro GCC que não seja do GNU? Agora GCC virou sinônimo de compilador. E a gente fala que os usuários de Windows é que são limitados em conhecimento, né? Eu não vejo quase diferença nenhuma. Os pontos fracos do Windows, os lados ruins do Windows, eu vejo no GNU também. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? A intenção desse vídeo foi ajudar, esclarecer essas coisas, agregar mais conhecimento. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionar a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E confiram os livros que estão na descrição desse vídeo aqui, tá bom? É o livro sobre os EFS, o Bácula e os Abrex. Você vê que os Abrex eu ainda não coloquei lá, né? O problema é que só tem um dos Abrex. E também não esqueçam de conferir o curso de LPI do Matheus Miller, que está aqui na descrição. E o curso de Bácula também do Heitor Faria, beleza? Esse é um abraço e falou! E o curso de Bácula, beleza?